Oi, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Isabelle. Estamos do canal Family Alves. E hoje nós fizemos uma pegadinha do nosso primo, Gabriel. Então, gente, pra fazer essa pegadinha, você vai precisar de duas bolachas, um ketchup, uma pimenta e um copo de vinagre. Um copo de água com vinagre. Aí, tipo, a pessoa vai ficar querendo água e você vai falar que não pode dar, que é tipo o gregarejo. É, ela vai ter que correr pra cozinha pra pegar água e vai virar uma coisa de louco. Assista o vídeo. Que perfeita! É bonificante. Bom, né? É bem gostoso. O quê? É bom, Gabriel? Ah, não. Ah, não. É a gargarejo, Gabriel. Você quer? Gabriel, você vai gargarejo. É aqui. Ai, gente, é pra cá. Ai, não, não, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não Obrigado.